O Fico chegou a aplaudir o Fico. O Fico chegou a escorregar, se eu, se eu não sou mais forte, ela passava de dinheiro. Beleza! Vem ver aí, português! Eu já não te disse que tenho! Então bota mais uma cachaça! Capricho! 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 Então eu vou caprichar! Coisa fina, é? Coisa fina, fina! Desceu! Desceu! Linda! Linda! Tem vela aí? Eu juro que não aguento mais! Eu já te disse que tenho! Então, me dá uma vela! Aí está! Bota a saideira aí! Saideira! Isso! Por quê? Acende a vela! Não, não, não! Um prazer! Isso aí! Vai cuidar da plantação! Não, não, não! Ô, criouro! Tu não vai te pagar! Não! Vou levar acesa! Ah!